Música 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 É tu dia, é tu dia Música É tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem, mãe Estava tudo delicioso Pode acreditar É verdade Hum A gente vai... Bota aí o seu chassar, ei! Aaaaah! Aaaaah! Ei, tá! Eita, 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 vai! Eeeee! Que é? Bábrul, tamo com a te usanete. Vamos, a te usanete!